Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha pra Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. 84% dos brasileiros adultos apoiam a diminuição da idade mínima para uma pessoa ser presa de 18 anos para 16 anos. 14% dos entrevistados são contrários à redução. Os demais são indiferentes ou não opinaram. Dos que são favoráveis à redução da maioridade penal, 67% apoiam que ela seja definida para qualquer tipo de crime. 33% acham que a regra deve valer para determinados crimes, como homicídios. 15% disseram que a idade mínima para uma pessoa ir para a cadeia deve ser entre 18 e 21 anos. 45% apoiam a faixa etária entre 16 e 17 anos. 28% acham que o ideal é entre 13 e 15 anos. E 9% acham que uma pessoa já pode ser presa a partir dos 12 anos. Cesare Batiste desembarcou em Roma com um ar sereno. Foi recebido por agentes do Grupo Móvel da Polícia Penitenciária. Um comboio o aguardava para levar à prisão. Batiste ficará em uma cela sozinho, em uma área de alta segurança reservada a terroristas e em regime de isolamento por um período de seis meses. Para a alegria do comércio, chegou a lista de material escolar. Essa aqui é metade do que Maria Eduarda precisa. É procurar o preço menor, marcas alternativas, né? Mas para o próximo ano eu vou ainda questionar a escola a quantidade de material que está sendo solicitado. Os desafios são corredores lotados e, se possível, gastar menos. A gente foi pesquisando os preços e aqui foi o local que nós encontramos mais barato. Caneta a gente pegou de outra marca, borracha, aí fui conseguindo colocar um pouquinho mais barato. O levantamento do Procon analisou 134 produtos escolares. O aumento foi de 9,95% de um ano para o outro, quase o triplo da inflação, que foi de 3,47%. E ainda tem a variação entre lojas. A mesma caixa de lápis de cor foi encontrada por R$ 28,90 em uma loja e R$ 63,90 em outra. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br